Olha, neste último fim de semana que antecede o Enem, um alão gratuito foi disponibilizado para alunos darem uma revisada e se prepararem para as provas. As provas do Enem estão chegando e quase 700 estudantes deixaram de brincar no fim de semana para estudar para as provas. Essa fila é para o aulão preparativo para o Enem. Quem está aqui quer se preparar para fazer bonito na prova que vai selecionar alunos para as mais diversas universidades do país. Vamos conversar com esse estudante aqui que vai participar da prova. O que você está achando aí esse primeiro dia de preparação? Bom, primeiramente eu acho que é uma oportunidade muito boa que nos deram para poder se preparar melhor para a prova porque já está bem próximo. Então é uma oportunidade que tem que aproveitar. Eduarda veio participar do aulão para entrar na universidade. Ela quer ser médica psiquiatra. A gente veio aqui esperando dar um reforço para o Enem porque infelizmente a gente que é de escola pública não teve muita ajuda e tal. E aqui a gente viu a oportunidade de fazer uma revisada muito boa para entrar na faculdade que a gente quer, um curso bom. O aulão oferecido pela UNP é gratuito. O aluno precisa apenas fazer a doação de um quilo de alimento que será doado a pessoas carentes. Nós esperamos hoje ter no nosso campus de 600 a 700 pessoas. E é um momento muito feliz para todos nós que a UNP reforça a sua vocação social e o seu princípio número dois. Que é transformar o país para a educação que nos move. Então proporcionar a esses jovens aí essa oportunidade de ter um dia todo de preparação para o Enem é para nós algo muito especial. Com a apostila na mão agora é momento de atenção em toda a aula que será ministrada pelo professor logo mais. Aqui a expectativa é grande. Dá para você ver que a turma já está antenada aqui para ansiosos acompanhar tudo o que vai ser ministrado e também os macetes que o professor vai explicar durante o aulão. Para você, o que você está achando aí desse aulão preparatório? É algo muito interessante de ver e assistir porque é uma temática nova que não tem, tipo, acontece normalmente, mas não é algo recorrente. Então acho muito interessante a UNP se panelizar para a gente em um aulão desse. Tipo, a custo zero só usando um quilo de alimento. As mães sempre ficam ansiosas. Elas querem ver os filhos na universidade. Aqui encontramos Zesa Fernandes, que veio segurar a mão da filha durante a aula. É realmente um momento muito importante porque eu acredito que a rede de apoio da família, ela precisa incentivar momentos como esse, né? Além de estar trazendo aquilo de alimento não perecível para ajudar outras pessoas, eles precisam ter foco. Então a gente acompanhar é fundamental. E para aqueles que estão ansiosos, o professor recomenda. Muita calma nessa hora. Estudantes, calma, tranquilidade. Confiem em todo o trabalho que já foi feito durante o ano de 2023. Tentem reforçar alguns pontos que talvez estejam um pouco soltos, mas nada de se aprofundar por demais para não gerar ansiedade, medo e frustração. Então, calma, confiança, porque vocês são capazes de por demais. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto